Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago uma dica maravilhosa para a gente conseguir recuperar aquele delineador em gel que ressecou e você está pensando em jogar fora. Então não faça isso que eu vou te ensinar como recuperar de uma maneira barata e vocês vão encontrar esse produto em qualquer lugar e que não vai agredir seus olhos, não vai te prejudicar em nenhum aspecto. Então assim, eu tenho aqui alguns delineadores meus que estão ressecados e eu vou mostrar para vocês como que eu recupero eles. Primeira coisa, o lugar que a gente guarda o nosso delineador e o restante das maquiagens deve ser um lugar seco, que não tenha umidade, que fique longe do sol, que fique longe de calor. Isso vai ajudar ao produto ter uma durabilidade maior e ficar na consistência dele natural. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse cuidado, o delineador ele resseca mesmo. Algumas marcas tendem a ressecar mais. Então o que eu faço? Eu comprei esse óleozinho da Johnson, Johnson's Baby, óleo puro. Aí eu venho e coloco de duas ou três gotinhas no meu delineador. Deixa eu abrir aqui. Então eu venho e coloco aqui. Uma, duas, três. Três gotinhas. E com a ajuda de uma espátula, se você não tiver essa espátula, pode ser um palito de dente, ou então um cabo de um pincel, aqueles palitos de churrasco, enfim, alguma coisa que dê para vocês misturarem aí. Então, ele tá bem ressecadinho. Tá bem ressecado. Aí eu venho, misturo o óleozinho. Ó, no mesmo instante ele já começa a ficar macio, cremoso. cremoso. Novamente. Ó, já tá bem maciozinho. Se vocês acharem necessário, pode colocar mais umas gotinhas aí. Aqui. Pronto, já tá bem cremosinho. Já tô sentindo a textura dele bem macia. Aí eu vou pegar um pincelzinho só pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó. Ao aplicar o pincel, já tô vendo que a textura dele já tá bem cremosa, do jeito que deveria ser. Aí aqui, ó. Bem maciozinho. Não perde a cor, não perde a textura, não vai agredir os seus olhos, enfim. É uma dica super bacana que vocês podem fazer aí na casa de vocês, por um preço bem acessível. E também, eu tenho feito isso em máscara de cílios, sabe? Eu sei que ainda tem produto e que ele ressecou por algum motivo. Às vezes, de você tirar o pincel da máscara e entrar ar, isso também ajuda a máscara ressecar com mais facilidade. E eu venho com duas ou três gotinhas também, misturo e eu recupero bem a minha máscara. Isso dá pra ser feito assim, tipo, uma ou duas vezes, tá, gente? Não ficar tentando fazer muito isso. Porque também depois estraga a qualidade, a composição do produto. Fora isso, é uma dica super legal que vocês podem fazer aí. Quem testar, diga pra mim o que achou. Deixa aqui abaixo nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam disso. Se gostou do vídeo, dá um curtir pra mim. E se não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês por aqui. Um beijo e até a próxima!